É um carro completo, com câmbio automático e com qualidade que você procura? Então essa é uma excelente opção, Honda Fit 1.4, ano 2004, a versão LX com câmbio automático. Esse carro está à venda aqui em nossa loja e para você que quer saber mais detalhes, o preço é só acessar o nosso site, vocedecarro.com Lá você vai ter todas as informações, pode simular financiamento e também enviar sua proposta para receber atendimento exclusivo de nossos consultores. A qualidade de Honda é inquestionável, é um carro com ótimo espaço interno. Essa versão conta com rodas de liga leve, pneus em bom estado de conservação. Essas rodas são aro 14. O Fit parece muito pequenininho por fora, mas é um carro com excelente espaço interno. Além da qualidade do motor Honda que todo mundo já conhece. O acabamento interno é um tecido. É um carro de 2004, muito bem conservado. Aqui nós temos o ajuste de altura do banco do motorista. Essa versão já conta com airbag frontal. É um carro completo, com vidros elétricos nas quatro portas, bloqueador dos vidros, travamento central e retrovisores elétricos. Aqui nós temos o ajuste da coluna de direção. Para você que gosta de todos os detalhes, essa é a chave do Fit. É uma versão com o alarme e trava das portas. Vamos mostrar mais detalhes da parte interna. Aqui, ligando ele para mostrar os detalhes para vocês. Veículo com pouco mais de 168 mil quilômetros. Lembrando que é um carro de 2004. Periciado, isento de histórico de leilão sinistro ou locação. E ainda, garantia da classificável para você fazer uma compra tranquila. Aqui nós temos o painel para você ver os detalhes. Não tem nenhum som instalado. Ar-condicionado, ar-quente, desembaçador e limpador traseiro. O câmbio automático de quatro marchas. Porta-objetos. Aqui nós temos tomada 12 volts. Porta-objeto central. Aqui o porta-luvas. E, claro, o nosso joinha no vídeo e o joinha no certificado de procedência. Para você comprar um carro com tranquilidade e a segurança que só classificar os oferece para você. Aqui os detalhes da parte interna. Já vamos mostrar a parte traseira também, com excelente espaço. Na parte traseira. Vamos só colocar um pouco mais para frente. Vamos mostrar de uma maneira mais... Um carro mais claro para vocês. Aqui no quebra-sol, nós temos espelhos. Do lado do motorista. Também. Esse alarme nos faróis acesos. Veja que ótimo espaço interno que ele oferece. Inclusive para pessoas lá acima de 1,75m. Apoio de cabeça. Cinto de segurança de três pontos nas laterais. E lombar na parte central. Os bancos são rebatíveis. Veja aqui os detalhes do espaço. A abertura. Ele conta com sistema ULT. Que deixa que você, ao reclinar os bancos, ele vai todo para a frente. Carro muito versátil. Com ótimo espaço interno. Aqui, um detalhe no carro compacto. O que você geralmente não vê é o assoário rebaixado. Oferecendo assim mais espaço e conforto para os ocupantes. Na parte traseira, vidros elétricos. Lembrando que esse carro conta com a garantia da classificarro. E você pode também fazer um pass-drive vindo até nossa loja. Um carro que é um bom porta-malas. Um carro que surpreende em todos os sentidos. Tanto na economia, quanto no espaço interno. Vamos olhar para o estepe também. Estepe aqui com pouco uso. Esta é a oportunidade para comprar o seu Honda. Um Honda usado, mas com qualidade. Nossa loja fica em Campinas, na rua Carolina Florencio. Número 410, no Guanabara. O telefone é o 19-3243-6665. E o nosso WhatsApp é o 19-991-22-9804. Venha fazer o melhor negócio aqui na Classify Carros em Campinas.